Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Um quadro, uma série de vídeos onde eu te explico todas as estratégias e táticas que tu pode utilizar para conseguir te tornar também um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, um investidor ou uma investidora que consegue lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Eu sou o Vinícius Marinho, criador do método Investidor Sempre em Alta e o tema do nosso episódio de hoje é notícias do mercado financeiro. Como filtrar somente o que importa? Então por que a gente vai falar sobre isso, sobre notícias do mercado financeiro? Porque, poxa, eu preciso ser totalmente sincero contigo. A coisa que eu considero possivelmente a mais chata do mundo no que se refere aos investimentos é acompanhar as notícias do mercado financeiro. Me manda nos comentários se tu também acha isso um saco, porque realmente é muito chato a gente ficar acompanhando as notícias do mercado financeiro. Inclusive hoje, pela manhã, 8 horas da manhã hoje, eu dei uma consultoria para um dos meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, que é um programa de acompanhamento que eu tenho e que vale uma mentoria comigo. E aí alguns alunos ganham gratuitamente uma consultoria comigo e ele me comentava que ele tem uma filha pequena e que o negócio estava ficando tão ruim quando ele tinha começado a investir, não tinha um método claro para ele investir, que ele estava com a filha dele, ele estava pesquisando sobre investimentos. Ele estava lá brincando, daqui a pouco ele meio que saía de perto, sabe? E aí ia lá para estudar as notícias do mercado financeiro. Ele estava inseguro com os investimentos dele. E, poxa, tem coisa mais chata do que isso? A gente deixar de fazer algo que a gente quer fazer, poxa, estar lá com a família, ou estar curtindo, quer fazer um hobby, enfim, o que tu quiser fazer para estar seguindo as notícias do mercado financeiro. Por quê? Porque tu tem medo do que vai acontecer com o teu dinheiro, né? E, justamente, esse é o primeiro ponto que eu quero te destacar aqui. Por que a gente acompanha as notícias do mercado financeiro? Faz sentido isso? Ó, foca comigo. Existe uma grande indústria. Foca comigo agora, pega papel e caneta, abre um bloco de notas, porque tu vai começar a anotar muita coisa agora se tu realmente estiver comprometido, se tu realmente estiver comprometida. Existe uma indústria muito grande por trás do mercado financeiro. Que é a indústria da mídia. E não é só por trás do mercado financeiro. A gente pode falar isso como o mercado global, né? A mídia, ela está por trás de vários mercados, de várias indústrias. E uma delas é a do mercado financeiro. E eles se aproveitam de dois mecanismos nossos. E não só no que se refere ao mercado financeiro. Isso serve para toda a tua vida, inclusive. Mas, hoje, obviamente, a gente vai falar especificamente sobre notícias do mercado financeiro. A mídia, ela se aproveita de dois mecanismos básicos do ser humano. Quais são esses dois mecanismos básicos? O primeiro deles. O ser humano, parece que ele nasceu para estar certo. Ele nasceu para estar certo. Por que tem tanta gente com a cabeça dura? Eu era muito cabeça dura quando eu era pequeno, quando eu era criança, quando eu era adolescente. Isso por quê? Porque o ser humano, ele nasceu com o objetivo de eu estar certo. Ele nunca quer estar errado. Ele nunca quer mostrar para os outros que ele está errado. Ele sempre vai lá e briga pela opinião dele. Por quê? Muitas vezes, será que é para chegar a um senso comum? Não. Ele quer convencer outra pessoa. Por quê? Porque ele quer estar certo. Isso a gente vê desde a era primitiva. Aquele que tinha razão, aquele que estava certo, ele era muito elogiado. Ele era tido como alguém notável. Então, a gente, isso desde a era primitiva, a gente sempre luta para estar certo. Só que aí, tem outro mecanismo também, que muitas vezes foi estudado, estudado, inclusive, no que se refere a investimentos, que, olha só, isso são estudos científicos que apontam, que o investidor, ele, mais do que querer ganhar dinheiro, ele quer muito mais do que só ganhar dinheiro, ele quer ganhar mais do que as pessoas com as quais ele convive, que também são investidores. Então, não adianta, não adianta um investidor ganhar, ter uma rentabilidade de 50% no ano, se a média da rentabilidade, por exemplo, das ações, foi de 55% naquele ano. Se o fulaninho amigo dele teve uma rentabilidade de 60% durante o ano, ele vai ficar pé da vida, ele vai ficar se perguntando por que eu tive esse resultado horrível. Por quê? Porque o ser humano, além de nascer com esse objetivo, de estar certo, com essa vontade de demonstrar que ele está certo, ele nunca quer ficar para trás. Ele nunca quer ficar para trás. Ele sempre quer ser o melhor. Ele sempre quer estar à frente dos outros. Isso é instintivo, a gente não controla. Isso é totalmente instintivo. Isso vem desde a era primitiva. E a gente age com esses comportamentos em várias áreas da vida. Com os investimentos não é diferente. E aí, o que acontece? Para a gente não ficar para trás, com o objetivo da gente não ficar para trás, o que a gente faz? O que a gente sente, na verdade? A gente se sente dependente de acompanhar o que a mídia nos proporciona, que são as notícias, para a gente não ficar para trás. E muitas vezes, para a gente se iludir, para a gente, mesmo que sem querer, a gente acaba se iludindo. A gente vai lá, quer saber as notícias, para conseguir justificar o que acontece com os investimentos, para conseguir justificar o que acontece com a Bolsa de Valores. Poxa, as ações, eu não tenho nem ideia do que aconteceram com as ações hoje. Graças a Deus, o meu método me permite que eu não precise olhar para as ações ou para qualquer investimento nem uma vez por semana, se não quiser. Digamos, por exemplo, que hoje as ações subiram. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai lá, ler notícias, para tentar identificar o porquê que as ações subiram. Porquê que as ações subiram? E aí, o que a gente faz? A gente lê as notícias, e aí, ou essa notícia aqui diz que as ações subiram porque o número de casos de tal doença diminuiu. Ou, no outro dia, que as ações caíram. Poxa, porquê que as ações caíram? A gente vai correndo atrás das notícias, correndo atrás da mídia, para identificar porquê que tal coisa aconteceu. Porque a gente quer ter o quê? A sensação do controle. Três mecanismos fortes aí, instintivos do ser humano. Primeiro, o ser humano sempre quer estar certo. Segundo, o ser humano nunca quer ficar para trás. E terceiro, o ser humano sempre quer ter controle das coisas. Ele quer ter controle de tudo. Então, ele vai atrás das notícias, da mídia, para conseguir ter explicações para aquilo que vem acontecendo. Quando, na verdade, isso é pura ilusão do controle. Porque a gente não tem controle sobre nada. Poxa, pensa comigo. Se as ações caíram em um determinado dia, um site, você vai entrar em um site, você vai ler lá que as ações caíram por causa de XYZ. Alguns vão dizer que é porque foi revisada a perspectiva, a expectativa do nosso PIB. O PIB é o produto interno bruto, é o que mede o crescimento do país ou o decrescimento, a evolução ou involução da economia do país. Ah, porque a projeção para o PIB foi reduzida de 2% para o ano para 1%. Se você entrar em outro site de notícias, vai dizer outra coisa. Vai dizer que foi interferência de uma, sei lá, foi aumento do número de casos de uma determinada doença. E aí, se você entrar em um outro site, vai dizer outra coisa totalmente diferente. Cada um está tentando provar o seu ponto. Cada um está tentando mostrar que está certo. E a gente vai ter várias justificativas por causa dessa alta da Bolsa. Quando, na verdade, pode não ter sido absolutamente nada disso que fez a Bolsa subir. Pode ter simplesmente sido um investidor ou um fundo de investimento muito grande com bilhões, literalmente bilhões ou dezenas de bilhões de dólares que começou a investir ou incrementou ainda mais os seus investimentos em ações do país, como ele fez uma forte oferta de compra de ações, ele fez as ações subirem. Basicamente isso. Simplesmente isso. Quando as ações caem, a mesma coisa. Se as ações caíram um dia, ou o PIB foi revisado para baixo, ou, enfim, são várias justificativas que são dadas para tentar fazer a gente ficar mais tranquilo num mundo que é incerto. Porque o mundo dos investimentos de renda variável é totalmente incerto. Inclusive o mundo dos investimentos da renda fixa também é incerto. A gente não sabe. Hoje, quando eu vou investir em um título público, está uma certa taxa de rentabilidade lá. Até uma pergunta que meus alunos vinham me fazendo nos últimos dias, se vale a pena investir no tesouro prefixado. Porque ele varia a taxa muito. Hoje, a taxa de rentabilidade, se eu for investir, está em 7,8% ao ano, mais ou menos. Pelo menos estava hoje pela manhã, no momento que eu respondi as perguntas dos meus alunos. Amanhã pode estar uma taxa totalmente diferente, depois amanhã vai estar outra. Antes de começar toda essa queda na bolsa, a taxa estava bem mais baixa. Quanto que vai estar amanhã? A gente não sabe. Por que a taxa subiu? Não tem uma simples justificativa, só que a gente quer estar com a sensação de que a gente está controlando a situação. Por isso, a gente vai atrás de notícias. Por isso, a gente vai atrás da mídia. Só que existem dois tipos de notícias. E aqui eu quero que tu preste muita, muita atenção. Dois tipos de notícias e tu só deve dar atenção a um tipo de notícia. A um desses dois tipos de notícias. Sendo que, tu nunca vai reagir a nenhum tipo de notícia. Mas eu vou te explicar com mais calma, passo a passo, todos os detalhes. Sabendo disso, sabendo por que que a gente é fanático por acompanhar notícias, por estar sempre querendo seguir o que a mídia está fazendo, a gente tem que começar a filtrar. Ok, eu sei que é uma grande armadilha que eu estou sempre querendo acompanhar notícias, mas qual notícia faz sentido eu acompanhar? Ou, porque se eu não fizer essa definição, se eu não filtrar o que eu escuto, o que eu leio, aquilo que eu vou atrás, eu simplesmente vou estar sendo um seguidor do que a mídia fala. Eu não vou estar pensando com a minha própria cabeça. Por mais que eu esteja pensando, eu estou só sugando o que a mídia está falando, eu estou me sentindo na sensação, com a sensação de que eu tenho controle das coisas, quando na verdade eu não tenho controle. Quais são esses dois tipos de notícias então? Para tu conseguir filtrar o que realmente faz sentido eu filtrar de notícias. existem basicamente os ruídos e os sinais. Existem notícias que são apenas ruídos e notícias que são sinais. O que é um ruído e o que é um sinal? Qual a grande diferença disso? Ruído basicamente é uma notícia que nem precisava estar lá. É uma notícia que vem simplesmente para preencher uma lacuna, para preencher, quem sabe, uma manchete. Mas ela nem precisava estar lá. Basicamente ela está lá por quê? Porque os investidores são sedentos por notícia. Eles sempre querem estar lendo alguma coisa que justifique algo que aconteceu. Eles sempre querem estar lendo uma projeção para dar ideias para eles conseguirem investir e aproveitar uma grande oportunidade de investimento. A culpa, eu não vou nem dizer que a culpa é da mídia, a culpa não é da mídia. A mídia faz o papel dela. São os investidores que estão sempre atrás de notícias. Por isso a mídia preenche de notícias. E os ruídos são basicamente o quê? São expectativas, são projeções, são elucubrações. Tudo isso nada mais são que achismos. Porque simplesmente quando eu faço uma projeção, quanto que vai... Tem um monte de gente falando tanta coisa, gente. Quanto que vai estar o índice Bovespa, o índice que calcula a rentabilidade média das ações no final de 2020? Aí cada um chuta uma coisa e aí em base explica o porquê que ele chutou aquele número que na verdade é tudo um chute, mas ele fala que essa é uma projeção, é uma expectativa com base em definições racionais calculadas numa projeção, etc e tal. Tudo é achismo, gente. Tudo é achismo. Quando eu faço uma projeção, eu estou colocando aquilo que eu acho que vai acontecer. Quanto que eu acho que vai estar a taxa Selic no fim do ano? Quanto eu acho que vai ser a inflação? Tudo se trata de achismos. Tudo se trata de achismos. Então quando tu lê expectativa, os especialistas apontam projetam, apontam, mudam a expectativa para o PIB do país para uma redução de 2% para 1% durante o ano de 2020. Poxa, isso tu não precisa escutar, porque isso é tudo ruído, isso é tudo achismo. Não é um fato. O que é um sinal? Um sinal é um fato. Claro, consolidado. O que é uma notícia que é um sinal? Exemplo, lucro do Banco X diminuiu por causa de XYZ. A partir do por causa de XYZ tu pode ignorar, porque muito provavelmente um meio de comunicação vai dizer uma coisa, o outro meio vai dizer outra, e daqui a pouco todos eles vão se arrumar para todo mundo dizer a mesma coisa, para ninguém ter errado, todo mundo está certo. Mas o fato é, lucro do Banco X diminuiu, isso é um sinal. Se eu for olhar, endividamento da empresa Y aumentou no último ano, opa, isso é um sinal, a empresa está mais endividada. Ou, o lucro do Banco diminuiu, ele não é mais tão rentável, a empresa está mais endividada. Se for, por exemplo, a mesma empresa, rentabilidade diminuiu, o lucro aumentou, opa, incrementou muito o risco de uma investida. Então, isso é um sinal, isso é um fato, algo que realmente aconteceu. Basicamente, tu pode dividir ruído e sinal em dois campos. Ruído, vai ser tudo expectativas, vai ser tudo noticiazinha com base no que ainda vai acontecer ou opiniões, achismos, tanto sobre o que já aconteceu, quanto sobre o que vai acontecer. Basicamente, tu pode ignorar isso. E onde que tu encontra tudo isso? Tu encontra em sites, tu encontra na televisão, tu encontra em aplicativos, tem aplicativos só de notícias para o mercado financeiro. Tu vai encontrar isso também no próprio site do Banco Central. Olha só, no site do Banco Central do Brasil, toda segunda-feira é divulgado um negocinho chamado relatório FOCUS, boletim FOCUS. E o que é esse boletim FOCUS, esse relatório FOCUS? Nada mais é que a projeção das 130 maiores instituições financeiras do Brasil. Eles projetam quanto que vai estar a inflação até o final do ano, quanto que vai estar o dólar, quanto que vai estar a taxa selic e assim por diante. Se a gente pegar os dados, todo santo ano isso vai dar certo. Se a gente pegar no início de um ano, qual é a expectativa para o final daquele ano, para tudo isso, para essas três variáveis só, vamos focar só nessas três que são as mais simples do mercado financeiro, da economia como um todo. Taxa de câmbio, que é quanto que vai estar o dólar, a taxa selic, a nossa taxa básica de juros, e também para a inflação. Se a gente pegar ano a ano, comparar lá em 1º de janeiro, qual é, quando é divulgado o primeiro relatório FOCUS, o primeiro boletim FOCUS, qual é a expectativa dessas 130 instituições financeiras, as maiores do país, para o final do ano? Vai ser uma. A realidade lá no final do ano é outra, totalmente outra, totalmente diferente. Se eu pegar isso em 2016, batata, vai ser totalmente diferente. Às vezes é uma diferença, a expectativa é 3% e a realidade é 6%. Às vezes a expectativa é 6% e a realidade é 3%. É questão assim de 50% de diferença. Se eu pegar 2017, batata, mesma coisa. Se eu pegar 2018, mesma coisa. Se eu pegar 2019, mesma coisa. Se eu pegar qualquer outro ano, vai ser a mesma coisa. Isso por quê? O que acontece? Basicamente, toda segunda-feira tem a divulgação desse relatório. E aí, eles fazem todos esses cálculos com base nas informações que eles têm naquele momento. Então, imagina, primeiro de janeiro, primeiro boletim FOCUS, primeiro relatório FOCUS de janeiro de 2020. As informações que os investidores tinham era uma. A Bolsa estava em super alta. A Bolsa estava prestes a atingir a sua máxima histórica. Só que aí, a partir do dia 13, se eu não me engano, foi dia 13 de janeiro, foi o pico, o ápice da Bolsa. A partir dali, aumentou essa propagação do vírus e veio uma onda totalmente diferente. As informações eram totalmente diferentes, as notícias eram totalmente diferentes. Com isso, os investidores, os especialistas do mercado financeiro, eles vão lá e revisam todas as projeções. As projeções, hoje, são outras, são totalmente outras. Se a gente for olhar, hoje, existem economistas, existem especialistas apontando que o nosso PIB, o nosso produto interno bruto aqui do Brasil, para o ano de 2020, ou melhor, até o fim do ano de 2020, tem alguns que dizem que vai fechar em uma alta de 1% durante o ano. Ou seja, a nossa economia vai crescer 1%. Tem outros que dizem que a economia vai ter uma involução, vai decrescer 3%. Tem outros que dizem que vai decrescer 6%. Então, cada fonte que tu for olhar, vai te dar um caminho. e, basicamente, tudo que tu precisa para ter ansiedade, preocupação, medo, dúvida ao investir, é tu seguir qualquer uma dessas projeções. Qualquer uma. Porque tu está investindo com base em ruído, não em sinal. Tu está investindo com base em algo que pode vir, quem sabe, a acontecer. E se tu escolher a alternativa errada, é muito provável que tu vai perder dinheiro investindo. E quando tu perde um pouco, tu tem que rentabilizar muito mais só para voltar para o 0x0. Só para empatar o teu investimento. certo? Então, é por isso que a gente não tem que seguir nenhuma, absolutamente nenhuma, expectativa, previsão, elucubração ou achismo, como tu quiser chamar isso. Eu preciso seguir fatos, fundamentos, aquilo que realmente aconteceu, aquilo que faz sentido eu seguir. Não projeções, não expectativas. Então, especialistas projetam, começou a ler isso, ignora, esse não é o tipo de notícia que tu deve dar atenção. Tem que dar atenção para empresa tal aumentou o endividamento. Opa, isso aconteceu, isso faz sentido, isso muda o jogo, a empresa tem um risco maior. Empresa tal aumentou a sua rentabilidade, opa, isso é diferente, aumentou o lucro, ela está mais rentável ou diminuiu o lucro. Algo realmente aconteceu que faz sentido, um fato consolidado, estrutural. Isso, tu vai encontrar em sites? Tu vai. Tu vai encontrar em aplicativos de notícias? Tu vai. Tu vai encontrar na televisão? Dificilmente, a televisão geralmente aponta notícias mais ruídos, dificilmente aponta algum tipo de sinal. Mas, como que tu te blinda de abrir sites? Porque quando tu abre um site de notícias, tu fica tentado, as manchetes são tentadoras. Tu fica tentado a ler outras coisas, e tu começa a ler um monte de previsão e aí tu já sai da rota. Aí tu vai para a rota do investidor da esperança, aquele que investe com base em uma expectativa e fica torcendo, rezando para a realidade se adequar as suas próprias expectativas. Se tu quer ser um investidor sempre em alto, tu tem que ignorar notícias. Absolutamente ignorar notícias. Tu tem que focar onde? Como que tu recebe as informações sobre o que mudou num fundo imobiliário? Sobre o que mudou numa empresa? Como que tu recebe informações sobre o que mudou em qualquer investimento? Mas informações, notícias, que são sinais e não ruídos. Através de dois mecanismos principais. Dois mecanismos principais. O primeiro deles, através... Três. Na verdade, três. O primeiro deles, através dos fundamentos daquele negócio. Quando eu vou analisar um fundo imobiliário para investir? Quando eu vou analisar uma ação para investir? Eu estou falando sobre fundo imobiliário e ação por quê? Título público, falando nos investimentos do método investidor sempre em alta. Títulos públicos vão mudar só a taxa de rentabilidade. Basicamente, isso é que vai mudar. Dólar e ouro, não existe caro, não existe barato. Nunca. Certo? Não existe caro e barato nunca. Se eu invisto em renda variável, se eu estou investindo em ações, eu preciso me proteger. Mas esse é um tema para um outro episódio que a gente vai fazer mais adiante. Então, eu estou focando aqui com o Turing, ações e fundos imobiliários principalmente. Se algo mudou numa ação, se algo mudou num fundo imobiliário, isso vai ser informado quando? Em duas oportunidades. Ou vai ser na divulgação do resultado trimestral. O que é isso? Divulgação do resultado trimestral. Uma empresa que tem ações na Bolsa, ela trimestralmente divulga os resultados financeiros dela. Quanto que ela teve de lucro? Quanto que ela teve de prejuízo nos últimos três meses naquele trimestre? E aí, tu consegue ver a cada três meses, fazer uma revisão se tu quiser. Eu não faço a cada três meses, eu faço a cada seis meses, geralmente a cada ano, para eu ver como que está o endividamento daquela empresa, como que está a rentabilidade e olhar o preço da ação se realmente está compatível com o lucro que aquela empresa gera. Por quê? O nosso foco está ao investir em ações, em comprar ações baratas, em empresas rentáveis e pouco endividadas. Com o fundo imobiliário, mensalmente, tem um relatório que é enviado para os cotistas, que é o relatório de desempenho, certo? E aí, lá diz quanto que vai ser a distribuição do rendimento mensal que pinga na nossa conta para todos os investidores e fundos imobiliários e ali vai estar a informação. Quando não tiver a informação nesse relatório mensal do fundo imobiliário ou no relatório trimestral das ações, onde que vai estar essa informação? Vai estar em um documento chamado fato relevante. O que é um fato relevante? Fato relevante nada mais é do que um documento que a empresa, tanto o fundo imobiliário quanto a empresa ação, vai divulgar para os seus acionistas ou para os seus cotistas em caráter extraordinário. Algo mudou. Então, ela vai emitir esse documento e vai mandar para os acionistas, para os cotistas. Acionistas das ações, cotistas dos fundos imobiliários. E vai chegar no teu e-mail. Como que tu te cadastra para receber tudo isso? Por meio do mailing dos fundos imobiliários ou das ações. Então, por exemplo, se tu tem ações da... Vou dar apenas um exemplo aqui. Nada disso é recomendação de investimento. Se tu tem ações, por exemplo, do Banco do Brasil, tu coloca no Google Banco do Brasil RI. O primeiro link que aparecer para ti vai ser do site do Banco do Brasil e vai ser da aba do site Relações com Investidores. Em algum lugar nessa página vai dizer cadastre-se no nosso mailing, na nossa lista de e-mails. Cadastre-se para receber os e-mails com os documentos, fatos relevantes da empresa. Coloca o teu e-mail ali e começa a receber todos esses documentos gerados. Pronto. Tu te blindou de estar entrando em sites de notícias com manchetes chamativas que vão te chamar a atenção e tu vai ler algo que só vai te atrapalhar no teu investimento. Algo que vai estar vai ser muito mais ruído do que sinal. Então, o que eu te recomendo? Qual o tipo de notícia que tu deve estar antenado? Tu só deve estar antenado. Primeira coisa que tu faz saindo dessa live aqui. As ações que tu tem, os fundos imobiliários que tu tem, digita lá no Google o nome do fundo imobiliário, o nome da ação e RI depois. Entra no site se tu quiser acompanhar essas notícias, tá? Se tu não quiser, também tu não precisa. Tu não precisa. É só tu trimestralmente, semestralmente ou anualmente tu ir lá reavaliar essas tuas ações ou teus fundos imobiliários. Mas se tu quiser, poxa, Vinícius, eu não consigo me controlar. Eu preciso acompanhar notícias. Ok. Isso é um processo. Eu também fui um cara totalmente estressado, ansioso, preocupado com o meu investimento. Na época, principalmente, que eu não tinha um método, porque quando a gente não tem método, a gente não tem clareza. A gente tem muita dúvida do que está fazendo com o nosso dinheiro, se está fazendo a coisa certa, realmente, se não está fazendo. se tu tem esse perfil ainda, te respeita. Então, tudo bem. Vai lá, entra no site da empresa, coloca lá, Banco do Brasil RI, apenas um exemplo. Te cadastra no mailing, faz isso para todas as ações, para todos os fundos imobiliários que tu tem. Pronto. A partir desse momento, tu vai receber todos esses documentos, todos esses fatos relevantes. Todos esses documentos vão chegar para ti. E tu não precisa entrar em mais nenhum site de cotações, nenhum site de notícias, nenhum aplicativo de notícias. a partir daí, tu começa a virar um investidor maduro. Porque o investidor maduro, de verdade, ele só foca naquilo que importa. O que é aquilo que importa? Somente aquilo que ele tem controle. Somente aquilo que ele tem controle. Ele não foca naquilo que ele não tem controle. Poxa, a perspectiva é de que algo... Gente, não importa a perspectiva, não importa a expectativa. Isso ainda não aconteceu. Não adianta eu sofrer e me preparar para algo que não aconteceu. E pensa comigo, olha só, qual é o maior problema da notícia? Qual é o maior problema da notícia? Não dá tempo de eu reagir à notícia. Como assim, Vinícius, reagir à notícia? Vamos lá, pensa comigo. Hoje é terça-feira. Terça-feira, 11 horas da manhã, sai uma notícia. É aceito o processo de impeachment para o presidente tal. naquele exato momento, tem milhões, literalmente milhões de investidores antenados nas notícias. Saiu aquela notícia, esses investidores, principalmente aquelas equipes de dezenas de pessoas que existem dentro dos fundos de investimento, eles são sempre antenados nas notícias. Saiu uma notícia, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão ler a notícia, vão digerir a notícia em questão de segundos ou quem sabe pouquíssimos minutos, vão digerir a notícia, vão formar uma opinião, porque elas estão investindo bilhões de reais, bilhões de dólares, e vão dizer, opa, foi aceito o processo de impeachment, isso aumenta o risco do investimento, eu vou vender as ações. Eu tinha 10%, eu vou ter só 100%. Aí começa uma cascata de venda de ações. Num processo de segundos. Se tu for olhar o que aconteceu quando foi aceito o impeachment da ex-presidente Dilma, foi num processo de segundos as ações dispararam. Se tu for analisar o que aconteceu, por exemplo, quando foi aprovado o impeachment do ex-presidente Dilma, mesma coisa. Quando vazou o áudio do ex-presidente Temer e do empresário Joesley Batista, foi numa noite, no outro dia pela manhã, o que aconteceu com a Bolsa? Desabou mais de 10% no primeiro minuto da negociação. No primeiro minuto. Quando foi anulado o impeachment do ex-presidente Dilma pelo deputado Valdir Maranhão, em 2016, o que aconteceu? Na hora, a Bolsa despencou, literalmente despencou, em questão de segundos. Então, não adianta eu estar antenado nas notícias. Lição número 1 daqui. Lição número 1. Para de escutar ruído e começa a focar nos sinais. Como que tu vê os sinais? Não é em site de notícias, não é em aplicativos de notícias, fora disso. Não é na TV. É só em fundamentos, fundamentos, quando analisa os fundamentos daquilo onde eu estou investindo, certo? e nos fatos relevantes na divulgação dos resultados financeiros. Só isso. É fora da mídia convencional. Esquece a mídia convencional. Isso aí não importa. Primeiro ensinamento é esse. Foca em sinal, não foca em ruído. Segundo ensinamento, não adianta reagir. A palavra é muito parecida com a próxima que eu vou dizer, mas faz todo sentido. Não adianta eu querer reagir às notícias. Por quê? Porque não adianta eu querer reagir. Porque não dá tempo. No momento em que uma notícia vai para o ar, ela é divulgada, todo mundo que leu aquela notícia já tomou sua decisão e foi lá e investiu ou desinvestiu, comprou ou vendeu um determinado investimento e aquilo já subiu ou já caiu de preço. Hoje com, olha só, eu vou dizer uma frase que eu vou parecer muito velho. Hoje com o advento da internet, o que acontece? As informações cruzam o mundo em milésimos de segundos. Quando é atualizado, eu já pisco uma notificação, para grandes investidores, eles já tomam decisão e já agem. Os preços já estão sempre incorporados. Então, decora isso. Os preços sempre incorporam todas as notícias divulgadas. Os preços sempre incorporam todas as notícias divulgadas. Por isso, não adianta eu querer reagir a elas. Nunca. Não adianta. Nunca. O que eu preciso fazer? Eu preciso agir com base nos fundamentos, na parte estrutural e relacionada ao que aquela notícia muda. O que eu quero dizer com isso? Bom, quando eu leio uma notícia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Sentar. Meu pai me ensinou uma coisa quando eu era criança e eu nunca vou esquecer. Decisões importantes se toma sentado. Se eu não fizer isso, se eu ficar toda hora perseguindo notícias, lendo projeções, sempre caçando qual é a próxima oportunidade mágica do investimento, eu vou estar sendo um investidor de esperança. O que é um investidor de esperança? É aquele investidor totalmente o contrário do investidor sempre em alta. O investidor de esperança é aquele que investe com base em uma linha, investe com base em algo que ele acredita que vai acontecer, com base em uma expectativa. Opa, eu acho que a bolsa vai cair, vou lá e invisto pra eu lucrar com a queda da bolsa. Aí, se a bolsa não cai e começa a subir, eu vou lá e perco dinheiro. Quando eu perco um pouco de dinheiro, eu preciso rentabilizar muito mais só pra voltar pro zero a zero. Aí, se eu sou um investidor sempre em alta, eu não tô nem aí pra o que vai subir e o que vai cair. Não importa. Eu não escolho um time pra torcer. Eu não quero estar certo. Eu tenho que romper esse instinto básico do ser humano. Eu não quero estar certo. A minha função nos investimentos é ganhar dinheiro. Se eu vou ganhar vindo das ações, se eu vou ganhar vindo do dólar, vindo dos títulos públicos, os fundos imobiliários não importam. A minha função é ganhar dinheiro. Então, eu não tenho que querer estar certo, eu não tenho que querer achar as explicações pra tudo. Tanto que um dos maiores erros que eu cometi quando eu comecei a investir foi justamente o quê? Ficar só estudando investimento. Eu queria entender tudo sobre investimentos. Tudo. Quando na verdade, eu não tinha só o que eu precisava, que era um método claro de investimentos. Por que a gente fica lendo notícia? Já pensou contigo? Por que tu fica lendo notícia? Porque tu quer achar uma oportunidadezinha. Se tu quer achar uma oportunidadezinha, é porque tu não tem claro ainda na tua cabeça um método de investimentos que vai te proporcionar ganhos no longo prazo. que o único prazo em que os investimentos de renda variável fazem sentido é no longo prazo. Então, se tu tá na busca toda hora por acompanhar notícias, dá um passo pra trás. Entende esses princípios que eu te comentei aqui. Primeiro, foca só em sinal, não em ruído e nunca reage a notícias. Sempre age depois de estar sentado, lê essa notícia, esse sinal, porque se for no ruído tu nem lê. Esse sinal com calma e aí gere aquilo e reanalisa. Aí tu toma uma decisão. Mas se tu tá sempre em busca de notícias, de encontrar projeções, de escutar economistas, de escutar grandes instituições, de querer estar sempre encontrando uma oportunidadezinha, é porque tu ainda não encontrou uma oportunidade. Que oportunidade é essa? Um método claro de investimentos. E tu pode escolher qualquer método do mundo. Eu fiz o processo mais difícil que poderia existir até eu chegar no método de investidores sempre em alta. Foi um método que eu desenvolvi com base em tudo que eu testei e eu fui eliminando aquilo que não fazia sentido e algumas coisas sobravam de cada método e foi o que eu reuni e montei e estruturei o método de investidores sempre em alta. Tu pode começar a testar. Testa o método X, mas vai nele, vai fundo, para de olhar a notícia, isso só te tira atenção. Pega esse tempo que tu estaria assistindo notícias, lendo notícias, fazendo qualquer coisa em relacionado a notícias que não te ajuda em nada. Poxa, vai fazer o que tu quiser da vida, vai ficar com a tua família, vai assistir uma live de algo que vai te agregar em conteúdo. Enfim, não sei o que tu vai decidir fazer. Vai trabalhar mais trabalhando mais, tu gera mais resultado, ganha mais dinheiro, não sei, mas escolhe. Só foca naquilo que tu tem controle. E quando tu foca em ruído, em todas as notícias, nos sites, no que a mídia está te impondo, basicamente ela está se tornando cada vez mais dependente de acompanhar notícias. Por quê? Por causa dos teus instintos básicos de querer. Sempre está certo, de nunca querer ficar para trás, como tu nunca quer ficar para trás, o que acontece? Tu está sempre em busca de saber quais são as notícias do momento para ter uma informação, não uma informação privilegiada da forma propriamente dita, mas ter uma informação que outras pessoas não têm. Por quê? Porque tu quer e tu não quer só lucrar. E tu tem que ter consciência disso. Isso acontece com todos nós, comigo também. A gente tem uma infeliz mania de querer lucrar mais que os outros, de querer lucrar mais que a média. a gente não se contenta, a gente se compara muito. A gente não se contenta em lucrar e ter um bom lucro, uma boa rentabilidade. A gente quer lucrar mais que a média e a gente quer lucrar mais que aquelas pessoas que nos rodeiam. Então tu precisa romper essas barreiras. mas é muito difícil tu romper uma barreira que vem de um instinto básico do ser humano. Como esses três que eu te comentei. O primeiro, nossa necessidade de sempre querer estar certo, querer entender as coisas, querer explicar as coisas, por que as coisas aconteceram. A nossa propensão, além de querer estar certo, a querer ter realmente essa vantagem frente aos outros e frente à média. e além disso, a gente também nunca querer ficar para trás. A gente sempre queria ter a ilusão do controle. Então, basicamente, o que tu tem que fazer? Foca nos sinais. Não foca nos ruídos. O tipo de informação, o tipo de notícia que vai mudar o jogo, que vai fazer diferença para ti, são os sinais. Onde que tu encontra os sinais? Nos fatos relevantes e nos relatórios de demonstração financeira ou relatórios de desempenho nos casos dos fundos imobiliários. Quando que tu tem que olhar isso? Fato relevante vai ser o quê? No máximo, um por mês. Dificilmente vai chegar a mais de um por mês para ti. Dificilmente. Por ação, por fundo imobiliário. Quando tu for analisar os resultados de desempenho dos fundos imobiliários, é um por mês. Quando tu for analisar os relatórios financeiros das ações, é um a cada três meses. E é só isso que importa. Só que entende que vai ser difícil tu conseguir largar essas notícias porque isso parece que é uma praga. Parece que a gente se torna dependente de tudo isso enquanto tu não tiver um método claro de investimentos. Então busca, na tua busca por estudar investimentos, busca um método de investimentos. Não busca simplesmente saber sobre investimentos porque isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Aqui está até dizendo uma pessoa que perdeu milhares de reais investindo, investiu de muitas maneiras diferentes e perdeu muito dinheiro por estar só estudando investimentos, por não buscar encontrar um caminho. Quando eu vi que, poxa, eu tinha clareza, eu sabia exatamente o que fazer, o primeiro passo que eu dou no investimento é esse. Se acontece tal coisa, eu faço isso. Se acontece tal coisa, eu faço isso. Quando eu tive essa clareza, eu simplesmente parei de acompanhar notícias. Por quê? Porque a notícia era algo banal. Não importava mais porque eu já sabia o que fazer quando cada coisa acontecesse. E isso libera um tempo livre do caramba. O meu aluno, para quem eu dei consultoria hoje, me falou exatamente isso. Cara, uma das coisas que mais me fez entrar no programa contigo foi o momento que eu percebi que eu estava brincando com a minha filha e eu estava sempre pensando em como que estavam as minhas ações. Quais as notícias? Se eu não tinha que estar estudando? Se eu tinha tomado a decisão certa ou não? Então, o meu convite para ti hoje é sair dessa roda viva. Porque é viciante. Tenta, se tu assiste televisão todo dia e se tu assiste jornal todo dia, tenta ficar uma semana sem assistir jornal. Tu vai ficar tecoçando. Por quê? Porque isso vicia. É instintivo. Então, tu tem que ter força da vontade, mas a força da vontade é a maneira menos eficiente de conseguir conquistar isso. A maneira mais eficiente é tu tendo clareza de como investir. E tu só tem clareza quando tu tem o método, não quando tu tem conhecimento. Conhecimento não significa sabedoria. Conhecimento é simplesmente tu injeta um monte de coisa na tua cabeça, pronto, tem conhecimento. sabedoria é quando tu injeta conhecimento e tu age. Isso é sabedoria. Então, se tu souber muito sobre investimentos e continuar acompanhando notícias, tu só tem conhecimento. Tu não tem sabedoria. Tu não tá usando aquilo da maneira mais inteligente possível. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se tu gostou do que tu aprendeu aqui, se fez sentido tudo isso que eu te passei hoje, o que eu peço pra tu fazer agora? Deixa o teu like aqui embaixo, independente da plataforma que tu estiver assistindo, assim tu me ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Assim a gente consegue ajudar muito mais gente a conseguir entender só o que importa no que se refere às notícias do mercado financeiro. Que basicamente é o quê? Os 100% vão ser 2% de tudo que é divulgado. Só os sinais. Nunca os ruídos. Eu não sei se tu tá sabendo ou não, mas tá rolando a pré-semana do lucro certo. 30 dias de lives que eu tô fazendo em todas as redes sociais, onde, 19 horas, todo santo dia eu faço uma live que ela não fica gravada. Não tem reprise, tá? Mas nessa live eu entrego muito conteúdo preparatório pra semana do lucro certo em casa que vai acontecer no dia 11 de maio. Eu realmente te preparo durante um mês inteiro pra uma grande semana que vai rolar, que é a semana do lucro certo. Onde eu vou te mostrar todos os segredos, todo o passo a passo pra tu conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. Certo? Se tu quiser participar, já coloca aí na tua agenda. 19 horas todo santo dia não ter reprise então tu tem que estar ao vivo comigo. Pra reforçar essas possibilidades de tu ser notificado ou notificada tem três caminhos importantes que é bom tu seguir os três, tá? O primeiro desses caminhos se inscreve no meu canal no YouTube. Se tu tá assistindo pelo YouTube agora tem um botãozão gigante aqui embaixo escrito inscrever-se. Clica nele. Quando clicar nele vai aparecer um sininho do lado. Certo? Clica nesse sininho que começa a receber todas as notificações sempre que a gente estiver ao vivo. Aproveita e já me segue também no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius Por quê? Porque lá tem muito mais conteúdo que eu não consigo divulgar nas outras redes sociais. Eu deixo caixinhas de perguntas e respostas eu respondo todos os directos às vezes demoram um pouco mas eu respondo por causa do volume, né? Todos os directos que chegam pra mim e além disso tem um quadro durante dois dias da semana até o dia 11 de maio quarta e sábado rola consultoria gratuita. Basicamente é uma live que eu faço no Instagram 19 horas começa eu abro a live e aguardo chegarem dúvidas e perguntas que eu me acompanho. De forma que eu consiga prestar pra ti uma consultoria realmente 100% gratuita. Então é muito importante tu me seguir e me acompanhar por lá também. E se tu quer reforçar ainda mais essa possibilidade entra no nosso grupo Galera Sempre em Alta no Telegram. Por que eu criei esse grupo no Telegram? Basicamente no máximo 5% das pessoas recebe a notificação de todos os vídeos que eu publico. e eu publico 10 vídeos por semana. E eu não publico vídeo só pra publicar. Eu publico vídeo realmente com conteúdo que te destrave. Que faça tu sair de onde tu tá hoje que eu não sei se é no estágio zero de investimentos menos um mais um mais dez não sei mas faça tu sair de onde tu tá hoje até te tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta que lucra independente da direção da Bolsa de Valores. Só que só nas redes sociais distribuem pra só 5% no máximo daquilo que eu acompanha. Como que eu faço essa mensagem chegar pra todo mundo por meio desse canal desse grupo no Telegram que eu criei chamado Galera Sempre em Alta. Lá eu mando áudios exclusivos e diários não vou pra nenhuma rede social só pro Telegram. Eu mando os resumos de todas as aulas grandes aulas longas vídeos longos que eu publico em todas as redes sociais eu mando o resumo por lá só pra galera que tá no grupo no Telegram lá eu consigo fazer o upload de arquivos então fica muito mais fácil pra mim eu consigo passar mais conteúdo e eu mando todos os links além de todos os links de todas as aulas e além de todas as notificações poxa vai ter uma live especial tal dia aqui tá o link na hora então tu é sempre lembrado consegue tá muito mais forte com a gente participando do grupo Galera Sempre em Alta. Como que tu faz pra entrar no grupo Galera Sempre em Alta? Basicamente vai no meu Instagram já vai tá me seguindo lá então aproveita arroba marinovinicius entra no meu perfil no Instagram tem um link clica nesse link clicou nesse link vai abrir três botões pra ti o primeiro deles diz Telegram clica nesse botão Telegram vai cair uma página onde diz entrar no grupo gratuitamente clicou nesse entrar no grupo gratuitamente vai entrar no nosso grupo Galera Sempre em Alta e pronto basicamente é isso foi um prazer enorme gravar mais esse conteúdo do quadro Você Sempre em Alta pra ti e a gente se vê em breve um grande abraço e até mais